Bom dia amigos, mais um dia de trabalho aqui, mais uma vez Raposa Iba Mar, estamos indo aqui ao Hotel Calhau, buscar aqui os passageiros, hoje graças a Deus será só dois hotéis, então será bem mais rápido, porque da última vez eu tive pequenos problemas, tive que correr muito, estou aqui no meio da rua, para então mostrar pouco aqui, mostrar mais o trajeto, beleza? Fui! É que o céu choveu, as águas esquecidas, enterrando o silêncio, nas terras divididas, e afogou o mistério, e transbordou em mim, Com o banheiro de paixão, na correnteza leve, refletindo a tua imagem, no espelho do meu coração, é que o céu choveu, as águas esquecidas, enterrando o silêncio, nas terras divididas, e afogou o mistério, e transbordou em mim, Como um banheiro de paixão, uma correnteza leve, refletindo a tua imagem, no espelho do meu coração, Vem ver, os sonhos vão se espalhando A ribanceira vai levando No sentimento que perdeu a cor Vem ver, o céu azul dessa cidade Vai tomar banho de saudade No velho rio que se renovou Vem ver, os sonhos vão se espalhando Chegamos aqui na avenida Litorânea Na liderada do mar Vou mostrar um trajeto até o hotel Deixar o carro um pouco mais distante do hotel É o devido Aqui mais tarde fica muito cheio Então pra sair daqui é muito complicado A galera de manhã cedo Pega seu carro, sua moto Aí senta aqui na beira da praia Só pra apreciar as ondas A maresia Muito bom É muito bom ter uma cidade Litorânea Devido a isso Você pode curtir A Litorânea Que transbordou em mim Como banzeiro de paixão Na correnteza leve Refletindo a tua imagem No espelho do meu coração É que o céu choveu As águas esquecidas Enferrando o silêncio Nas terras divididas Nas terras divididas E afogou o mistério E transbordou em mim Como vazelo de paixão Na correnteza leve Refletindo a tua imagem Refletindo a tua imagem No espelho do meu coração Vem ver Vem ver Os sonhos vão se espalhando A ribanceira vai levando O sentimento que perdeu a cor Vem ver O céu azul dessa cidade Vem tomar banho de saudade No velho rio que se renovou Vem ver Os sonhos vão se espalhando A ribanceira vai levando O sentimento que perdeu a cor Vem ver O céu azul dessa cidade Vem tomar banho de saudade No velho rio que se renovou Um dia deste eu fui na sala em pedreiras Na rua da golada Gostei da brincadeira Se a cachanga era o tocador Mas só tocava Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Não me atrata, meu amor Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Não me atrata, meu amor Seu Serafum Puxichava mais de ó Sou capaz de jurar Nunca vi forró, me ó Nunca é vovó Agarrou na mão de vovô E disse embora, meu velhinho, vó Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Não me atrata, meu amor Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Não me atrata, meu amor Eu vi menina que nem tinha doze anos Agarrar seu pato Também sair dançando Satisfeito e dizendo, meu amor Ai, tu me é gostoso Pisa na fulô 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 Não me atrata, meu amor Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Não me atrata, meu amor De madrugada Zeca Caxangá Disse que o dono da casa Não precisa me pagar Mas por favor Arranje outro tocador Eu também quero Pisa na fulô 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 Não me atrata, meu amor Pisa, 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 pisa na fulô É pisa na fulô Não me atrata, meu amor É isso aí Todo mundo pisa na fulô Mas é gostoso mesmo Não é mais dançando com a negra Não é mais dançando com a negra Não é mais dançando com a negra Não é mais dançoso assim Um dia desse Fui dançar lá em pedreira Na rua da colada Gostei da brincadeira Até cachangar Era o tocador Mas só tocava Pisa na fulô É pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Não me atrata, meu amor Pisa na fulô Pisa na fulô Pisa na fulô Não me atrata, meu amor Seu serafu Encoxichava maquió Sou capaz de jurar Nunca vi forró, mió Pisa na fulô E até bofó Carro na mão E vovô E disse embora Meu rei Pisa na fulô 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 Acabamos de chegar aqui no Hotel Calhau Vamos pegar o grupo aqui para fazer o passeio O lado daquela cidade existe um rio de eternidade Amores e barcaças E barrancas E capins Tocunaré Piau E o matagal Que é sem igual Riacho do cacau A desaguar E toca em tins 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 E quando é noite em lua arada E tudo então se faz canção, as cordas de um violão, nas mãos de um poeta.